Fruto do mundo, somos os homens Pequenos girassóis, dos que mostram a cara Em nome das montanhas que não dizem nada Incapazes, os homens que abram por todos Isso é por encalados Fruto do mundo, somos os homens Pequenos girassóis, dos que mostram a cara Em nome das montanhas que não dizem nada Incapazes, os homens que abram por todos Tudo isso é por encalados Incapazes, os homens que abram por todos